Os refugiados ucranianos à procura de carro em Newfoundland e Labrador estão a ser confrontados com seguros cinco vezes mais caros do que a média da província. A imprensa canadiana dá conta de duas cotações de seguro automóvel fornecidas a refugiados ucranianos em St. John's, uma por 5.592 dólares por ano e outra por 8.288 dólares por ano. Enquanto isso, a taxa anual média em Newfoundland e Labrador em 2020 foi de pouco mais de 1.200 dólares, de acordo com a Agência Estatística de Seguros Gerais. A Adilia Dragon, uma voluntária russa que tem ajudado os recém-chegados na província, diz que as altas taxas estão simplesmente fora do alcance dos refugiados. Dragon conta que os ucranianos têm recorrido a boleias para chegarem aos trabalhos localizados longe das suas casas. Há também quem procure casas para alugar em mercados sobrelotados, como St. John's, onde têm acesso a transportes públicos. O ministro da Imigração de Newfoundland e Labrador diz que as companhias de seguros devem resolver o problema. Jerry Byrne acha que, à semelhança do resto da província, estas empresas devem facilitar a vida aos recém-chegados.